Eu não queria dizer, mas eu disse. O que você disse? Ele tá coberto de razão. Ah, gente, vocês são tudo careta. Não, os direitos são para a Tice. Nós precisamos fazer programas aqui com modelos maravilhosos para o Roberto. Ah, isso? Você sabe de uma coisa? Não, calma, isso é muito importante. Você quer fazer programa para o Marisa? E aí a gente deixa a Tice assistir. Ele tem razão de uma... Pera aí, Tiririca. Pera aí, pera aí, deixa o tempo de ser Paulo aqui. Pera aí, não, meu filho, tem jeito, tem modo de falar, você não tá no seu programa, não. Se a gente... Não fique metendo a mão assim na minha frente, não. Eu não tô aqui pra... Mas, Tiririca, calma. Eu não errei nada, até agora eu não errei nada aqui. É sua esposa que tá fazendo os negócios dela aí. Calma. E você vem com a mão assim pra cima de mim, assim, não, meu filho. Tiririca, Tiririquinha. Eu quebro o seu dedo. Deixa eu falar com você. É porque aqui está um marido que veio... Eu sei. Mas aí não é problema meu. Eu queria ver. Você tá do lado de quem? Vamos organizar essa confusão. Não, mas eu não consigo falar. Eu tô do lado do que é certo. Quem é certo? Quem você acha que ele tá certo? Eu não sei. O Roberto ou o Tiziano? Quem é que tá certo, Roberto? Você já falou que foi isso, sou eu. Eu disse que foi você. Você falou que sou eu? E você tá dizendo que é quem? Eu acho que sou eu. Eu acho que é você. Eu acho que sou eu também. Pera aí, então o Tiririca... Eu acho que é ele. Pera aí. Acha que o Roberto tá certo. Ô, Brito, sabe o que eu acho? Em cima do que o nosso querido Celso falou, o seguinte... Vem cá, Brito. Se eu fizesse um programa na televisão... Vem cá, Brito. Todos os dias, como vocês fazem o programa da tarde, que aliás é maravilhoso.